Bem, saudações a todos, dando continuidade então ao conceito Meitlan. Nós vamos agora falar um pouco da coluna torácica. Então, seguindo todas as orientações que nós já conversamos antes da coluna cervical, agora a gente vai passar para a mesma técnica de PA central, que é a pressão póstero anterior. Central, ou seja, sobre o processo espinhoso da vértebra. No caso agora, então, meu paciente continua na posição em decúbito, ventral ou em prono, né? Eu agora vou palpar esses processos espinhosos, eu posso tanto palpar esses processos espinhosos, agora eu venho para a lateral do meu paciente. Então, lembrando, eu estava na cabeceira dele, eu venho para a lateral. Eu, um pouco que adaptei essa mobilização, essa técnica, palpando essa vértebra ainda aqui por cima. Então, posicionando o processo espinhoso entre a minha região hipotenar e tenar, posiciono sobre o processo espinhoso e daqui eu realizo a minha PA central. Eu acho muito confortável, tanto para o terapeuta quanto para o paciente e é o que eu venho aplicando na minha prática bíblica. Outra forma é o terapeuta na lateral do paciente, então colocando a borda unar da mão sobre o processo espinhoso. Então, identifica o nível a partir de T1, né? Que eu já poderia T1, T2, se eu quiser eu posso vir com a mesma mobilização que eu já vim pela cervical, com os meus polegares. A partir do momento, então, que eu tenho o ombro do meu paciente, que meus dedos não chegarem mais no nível, começar a ficar longe, eu não tiver uma firmeza nessa pegada, aí eu posso passar para o lado. Ou então, entrar da forma que eu falei. Coloco uma mão, bem na região onde forma a fenda entre as regiões tenares. Coloco sobre a região do pegada, firmeza com a outra e mobilizo. Ou então, venho para a lateral do meu paciente, identifiquei já as vértebras, T1, que é mais fácil de identificar. Posiciono a borda unar da minha mão sobre o processo espinhoso. Reforço a minha pegada com a mão anterior. No caso aqui, essa mágica estaria baixa para eu realizar essa mobilização. Para, 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 para! Eu venho aqui pedir um minuto da sua preciosa atenção. Você sabia que menos de 20% das pessoas que assistem o meu canal são inscritas? E mais de 80% ainda não se inscreveram? Inscreva-se. Ative o sininho. São mais de 2 mil vídeos. Um material riquíssimo de fisioterapia especializada. Com dicas que irão ajudar nas suas queixas do dia a dia. Sejam elas ortopédicas, como dor no ombro, joelho, quadril, coluna e até mesmo as labirintites. O que você procura no meu canal, Dr. Robson Cita, você encontra. Inscreva-se e dê mais qualidade para a sua vida. Um forte abraço e saúde a todos. Então, estou subindo um pouquinho. Identifiquei a região. Posiciono a borda unar. Reforço a minha pegada. E vou realizar os graus que nós já comentamos já no primeiro vídeo. Então, avalio com o grau 3. Faço 3 mobilizações. Pergunto para o meu paciente se isso reproduz sinais e sintomas vezes. Se ele disser que não, eu vou descendo. E assim eu vou avaliando nível a nível da minha coluna vertebral. Outro modo que eu também gosto de trabalhar bastante com os pacientes é colocando só o indicador dedo médio e fazendo a pressão também com a região tenar e hipotenar sobre o indicador dedo médio para cada nível. Poderia estar avaliando também dessa maneira. É uma outra forma. Muito utilizada dessa forma quando a gente quer às vezes pegar os processos transversos da vértebra. Então, eu posiciono meu dedo e abro um pouco para a lateral. Aqui eu venho para a região tenar e hipotenar e eu mobilizo. Lembrando que os processos espinhosos da coluna torácica eles não se encontram mais paralelos ao corpo vertebral, como das vértebras cervicais. Eles então, vértebras cervicais praticamente o processo espinhoso é paralelo. O processo espinhoso das vértebras torácicas, eles estão verticalizados. Então, dependendo do nível, se eu for mobilizar aqui, às vezes eu estou dois níveis abaixo do nível que eu gostaria de mobilizar. Então, tem que estar um pouco atento a isso. Na literatura, vocês poderão encontrar a que nível, até que nível tem o processo espinhoso ainda paralelo e à medida que vai descendo ele vai ficando mais verticalizado. Ou seja, às vezes eu quero mobilizar T10, T8, porém T8 está aqui em cima. A espinhosa dela está lá para baixo no nível de T10. Então, seguindo os mesmos preceitos que nós já conversamos antes, o tratamento, a avaliação segue da mesma maneira para toda a coluna vertebral. Tudo bem? E aí E aí E aí Obrigado.